Rapaziada, hoje a gente tá aqui em um servidor de Dragon Bloxy pra mostrar pra vocês, tá ligado? Rapaziada, um servidor muito top novo que saiu aí, então mano, eu acho que vocês vão curtir bastante Se você quer entrar aqui no servidor, já não perde tempo, passa aqui na descrição, tem todas as informações E também não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo, deixar o like nesse vídeo E também me seguir aí no Instagram, que é muito importante, certo? Então bora lá, rapaziada, hoje estamos aqui no DBC Magic, exatamente, rapaziada DBC Magic, mano, novo servidor, é um servidor muito da hora, tem bastante gente jogando, mano Porque o servidor é muito divertido, tá ligado? Mano, então não perde tempo nenhum, entra aqui no servidor, que é muito da hora mesmo, perfeito? Beleza, rapaziada, é o seguinte, a primeira coisa que você vai fazer quando você entrar aqui no servidor Você vai vir aqui e pegar seu TP inicial, mano, que é um milhão de TP, completa, beleza O TP semanal aqui que você pega aqui são 200 mil de TP, que eu já acabei pegando Então tipo, eu tô com um milhão e duzentos agora E o TP diário aqui, que são 10 mil de TP, tranquilo? A gente vai acabar aqui com um milhão e duzentos e dez de TP E aí você já pode evoluir o que você quiser aqui, pode evoluir suas performances, sei lá Você pode evoluir o que você quiser, tá ligado? Beleza, logo após o que a gente vai fazer, rapaziada, barra kits A gente vai dar barra kits, tem uns kits aqui, ó, kits grátis, kits VIPs e os kits youtubers Mano, eu vou vir aqui no kit grátis, ó, no kit grátis você vai aprender a pegar um VIP fome, né Que vai vir uma carne aqui e tudo mais, beleza Você vai poder vir aqui e vai pegar o kit inicial que vem aqui, ó, essas coisas aqui, ó Parabas, né, vem bastante senzu e tudo mais Deixa eu deixar esse negócio aqui Bastante senzu e tudo aqui Isso aqui é mais um kit inicial mesmo pra você iniciar aqui no servidor Tranquilo, mano, a gente vem aqui e pega o kit diário também Que vem bastante coisita aqui, ó, pra gente comer e tudo mais Roupa e mais senzu, né E são essas as coisas que vem aí nos kits primários, né Nos primeiros kits aí que tem, beleza Logo após tem os kits VIPs, mano O servidor tem o VIP Goku, tem o VIP Jiren e tem o VIP Bills, tá ligado, mano? Então, tipo, o VIP Bills aqui é o VIP mais brabo do servidor inteiro, rapaziada Então, se você quer ter muita, muita, muita vantagem, você pega aqui o do kit Bills, beleza? Então tá, rapaziada Logo após você ter pegado todos os kits aqui e tudo mais e ter feito aqui Você pode vir aqui, mano, também, ó, e fazer o seguinte Você pode alterar seu tamanho aqui no spawn, que deixa você aumentar o tamanho Você vem aqui e coloca adulto Aqui tem espadas que você pode trocar por essências, ó, mano Olha que louco, velho Magulho louco Aqui é o reencarnar Aqui é o quê? Compactador de senzu Trocador de promoção aqui E tem Bills, tem uma espada aqui super forte Tirar efeitos Tem as regras aqui As regras é importante você ler, ó Porque daí, rapaziada, além das regras você não vai ser banido Nem ela do tipo aqui no servidor, certo? Mas beleza, mano Aqui também tem o boss, iniciar saga e etc Mano, mas se você vem aqui e der barra warps, rapaziada Barra warps vai aparecer todas as warps Por exemplo, warp mercado Que eu tô vendo aqui E a gente pode vir aqui e comprar todas as coisas que a gente quiser, ó Por exemplo, a gente vem aqui e compra aqui tipo uma espada, ó De moedas aí a gente compra uma espada de 200 mil de dano aqui no negócio, velho É, trocador super em breve Ali do lado também tem alguma coisa Tem, tem outro shopzito aqui, ó Mas isso aqui é pros vips, ó Se não me engano, tornei o vip, ó Óbvio, tornei o vip E isso aqui é por coisa Eu acho que a shop, 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 shop mesmo Fica aqui pra frente, ó Shop do shop, do shop mesmo Eu acho que fica aqui na frente, rapaziada Eu dou fácil de ideia, tá ligado? É aqui mesmo, ó Shop pra você comprar as outras coisas Ali na frente é todo trocador Mas aqui embaixo é onde você vai literalmente comprar as coisas que você precisa, tá ligado, rapaziada? Por exemplo, aqui, ó Vindo aqui, ó Tem aqui, ó Diversos Que é coisas diversas aqui Tudo mais, ó Coisa aqui Ali também tem roupas pra você comprar Aqui tem alimentos E aqui tem blocos, tá ligado? E essa aqui é a loja Mano, bora lá Warps Temos a Warp Arena VIP Eu não posso entrar porque é a Arena VIP Temos as Warps Plots, né? Aqui as Plots onde você pode pegar uma Plot Construir e tudo mais Fazer sua casa e pá Beleza Bora lá Também tem o menu aqui, mano O menu tem as missões Vips Missões Farms Warps Modos Comandos Shop E requisitos, mano Requisitos para o youtuber, né? Então, Warps aqui de novo A gente pode vir aqui na Warp Arena É a Arena aqui Essa aqui, ó Aqui é uma areninha Que é onde acontece a maioria dos eventos E tudo mais, tá ligado? Beleza Bora lá Tem o menu de mestres aqui, mano A gente pode ir em todos esses mestres Vamos, por exemplo, lá no Babidi, mano Cadê? Babidi Vamos lá no Babidi Aqui a gente chega aqui A gente fala com ele Subject Yourself A gente consegue ficar um pouco mais forte, tá ligado? É o básico, mano Essa aqui é o menu de mestres, tá ligado? Tem o menu de planetas também Que é a... Mano, é o Arp Terra e o Arp Nameste Que eu posso vir para a Terra aqui A Terra aqui, ó, rapaziada Aqui na Terra, tá ligado? Tem várias missões espalhadas por aí Tem várias missões espalhadas por aí, tá ligado? Ó Tem várias coisas aqui espalhadas Porque aqui é meio que uma cidadezinha, ó Essas coisas aí, ó Beleza? Então aqui é o Arp Terra, tudo mais E tranquilo, mano Cliquei aqui no negócio de coordenadas, ó Aqui tem, ó Vila do Pântano Torre Elementar Torre Elementar de Gelo Top, né? Top Beleza Agora que a gente vem aqui no menu E tem todas as coisas Que são as missões VIPs, missões As farms de TP Tem Warps Tem modos Tem requisitos Tem comandos e tudo mais Então vamos lá nas missões Para mostrar para vocês, ó Aqui tem missões de Orbs Missões Boss E missões DLCs Saga que tem em breve, tá? Então vamos ver aqui nas missões de Orbs De Orbs Então aqui nas missões de Orbs Tem missões de dificuldade fácil Dificuldade média Dificuldade difícil Dificuldade extrema, né? Então vamos ver aqui Aqui tem as sagas, ó Aqui, ó Saibaman Kuririn Kijogohu Tudo mais Tem tudo isso aqui É tudo por menuzinho, rapaziada Então isso que é bom, tá ligado? Vamos ver aqui no Saibamans Só para a gente testar A gente pega um pouco aqui do TP Que a gente tem, ó E já lança aqui, tá ligado? Um milhão de TP? Um milhão de TP? Vezes mil é um milhão de TP? Que isso, mano Calma aí, então Calma aí Que não está tão simples aqui não O negócio, tá? Beleza Colocamos um pouquinho de vida aqui Um pouquinho de tudo aqui Só para a gente Aí, ó Aí a gente pega aqui Vai matando o Saibamans aqui, ó Cada um com dois hits E a gente vai farmando Mais TP, tá ligado? Cada orb dessa aqui Vai dar mais ou menos uns 800 E a gente clica no chão aqui E a gente coloca aqui, ó Trocar todas as orbs de uma vez E a gente conseguiu ali Seis mil de TP, tá ligado? E assim a gente vai fazendo As missões e tudo mais, mano Então, muito da hora O jeito das missões, né? Tudo mais A gente pode, se eu não me engano Se a gente vir Spawn, rapaziada Tem aqui, ó Sagas, tá ligado? Saga Z Aqui, ó Iniciar é a Saga Z Deixa eu iniciar a Saga Z? Sim, tem certeza? Deixa isso aí Eu estou pronto, beleza Aqui é a Saga Z, tá ligado? Começa com quem? Era pra ter um bicho aqui O Ash pra gente matar Não, não, não Começa com o Cyberman, mano Mas olha a vida dele Olha a vida dele, rapaziada A gente não vai conseguir Matar ele nem ferrando, tá ligado? Então Por isso mesmo Que a gente vai ter que A gente tem que treinar Pra começar a Saga Z, tá ligado? Por isso mesmo Que a gente tem as missões Pra gente fazer, né? Então bora Vamos lá nas farms Primeiro aqui tem farm grátis E farm avip Vamos aqui na farm grátis Farm level 1 Level 2 Level 3 Vamos na level 1 pra ver Aqui é a farm de TP Né, ó É só passar aqui O holding de todo mundo aqui Isso aí batendo em todo mundo aqui E a gente vai ganhando moedas Né? A gente vai ganhando mais dinheiro ali E tudo mais Não sei das quantas E aqui é a farm de dinheiro Tá ligado, rapaziada? Pra gente fazer Pra gente ganhar dinheiro E Beleza Tá, deixa eu desativar aqui Tá Essa aqui é a farm de dinheiro, mano Farm de dinheiro muito boa também Tem os modos aqui Que a gente pode ativar Na verdade ativar não A gente tem os modos aqui Que dá pra gente comprar Aqui, ó As warps Vamos lá no menu aqui Tem o shop Comandos Requisitos para youtuber Tem aqui os requisitos Rapaziada Tudo mais Né? E beleza Tá Mas O que mais importa Aqui, rapaz O que mais importa aqui São as missões As missões aqui Que tem as missões boss As missões de orbs Mano Vamos aqui nas missões de orbs Fáceis Vamos lá no Frieza não Vamos aqui no Tenshinhan Vai Tenshinhan Acho que a gente consegue suave Matar ele Talvez É, consegue suave Matar ele Tá Só não consigo bater nele Tá, deu uma lagadinha Beleza É, deu uma lagadinha Agora Calma É, eu acho que lagou um pouquinho Tá ligado Mas mano A gente pega aqui Mata ele Consegue completar aqui a missão E a gente consegue Muito mais TP Tá ligado Além do mais A gente vem aqui E colocar vezes 30 aqui E aumentar aqui Nossos Nossos A gente vai dar mais dano Aí é 2 hit nele aqui Ó, pá Pum 2 hit nele E a gente vai farmar Muito, muito TP Tá ligado Pra assim A gente precisa farmar TP Rapazes Pra gente fazer a saga Z Tá ligado Que tipo É difícil mano A gente fazer a saga Z Porque a gente não tem força Mano Então A gente precisa farmar Bastante TP aqui E tudo mais Tá ligado Beleza Tá Deixa eu terminar de matar Esse cara aqui Vem aqui Mano O servidor é muito divertido Rapazes Vamos aqui trocar tudo aqui Já consegui 88 mil de TP Tá ligado Então mano O servidor é muito divertido Não perde seu tempo Entrar já aqui Tá ligado Não perde seu tempo mesmo Mano O servidor tá topzera do Wily Tá Temos um menu aqui No nosso próprio inventário Vamos lá nas missões dos bosses Pra ver como é que funciona Tem o Goku Black Vai Aqui o boss do Goku Black Mano Olha a vida do parceiro aqui Mano Olha a vida dele Rapaziada Mano Não vou bater nele Nem ferrando Porque eu não vou conseguir Se eu não me engano Se a gente matar A gente consegue A forma É Tipo Super Saiyajin Rosé Tá ligado Se a gente matar Se eu não me engano Tá ligado A gente consegue Super Saiyajin Rosé Mas eu não sei Se isso é verdade mesmo Beleza Tá Missões Y Eu acho que eu não posso ir Acho que eu não posso ir Na verdade eu posso Caraca Rapaziada Vou mostrar Vou mostrar pelo menos Essa aqui Que é o Gohan Aqui Tudo mais Vou mostrar só Essa aqui Rapaziada Porque Mano Se você quer mesmo Tá ligado Vim E Pegar E comprar um VIP Entrar aqui Vou mostrar só um pouquinho Pra vocês Ver A farm Aqui Pra vocês Verem como Dá pra farmar Muito TP Aqui Tá ligado Vou mostrar pra vocês Como dá pra farmar Muito TP Muito Muito TP Tá ligado Vai dar Muito TP É só você ficar dando volta Aqui Matando todo mundo Aqui No negócio E a gente já conseguiu 20 sharps Se a gente vir aqui Trocar todas A gente consegue mais 60 mil de TP Então é muito mais simples Você vir aqui Tá ligado E ficar matando aqui E tudo mais Então eu não vou mostrar A maioria das Missões VIP Aqui Porque Eu acho errado Tá ligado Ficar mostrando Principalmente porque Principalmente porque Mano Quem compra VIP Tem muita vantagem Eu mostrei só um pedacinho Mas se você quiser mesmo Entrar aqui com VIP Passa no site Compra aí Que é muito importante Beleza Então mano Eu acho que É mais ou menos isso O servidor ainda tá Na temporada 1 Como eu tô mostrando aqui Tá ligado Então mano É simples Aqui tem outro shop Shop de modos Shop de habilidades Shop de coisas aqui Tudo mais 20 pontos Se você não me engano Esses pontos Você compra lá no site Tá ligado Então mano O servidor é top Rapaziada Não se esquece O servidor é brabo demais Tô sem cabelo aqui Mas o servidor é brabo demais Então não perde seu tempo Entra já aqui E é o seguinte Mano Eu vou finalizando Esse episódio por aqui Esse episódio não Esse vídeo por aqui Tá Espero muito Se vocês tenham curtido Caso vocês tenham curtido Mano Não esquece de entrar No servidor Tá toda a informação Na descrição E também não esquece De deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E me siga lá no Instagram Que é muito importante também Tá Então é isso Foi nóis Olha eu falou Fui Até o próximo vídeo E tchau Tchau